Olá pessoal, apaixonado por cactos, mais um vídeo para vocês aqui no vosso canal Universo das Suculentas E hoje um vídeo especial, nós vamos falar de algumas espécies, estes pilosos, que são os cactos mais compridos Algumas espécies aí chegam até aproximadamente 2, 3, 4 metros de altura, tá bom pessoal? E aqueles que são apaixonados pelos espinhudos, tá aí uma grande oportunidade de conhecer algumas espécies E aqueles que desejarem adquirir, podem adquirir todas essas espécies, estarão disponíveis no nosso catálogo Universo das Suculentas, na sessão Cactus Pote 11, tá bom pessoal? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês algumas particularidades destes cactos aqui então, tá bom? Vamos começar pelo primeiro aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui Esse aqui pessoal, é um Astrocefalocereus purpureus Alguns detalhes deste cacto pessoal Olha só como a coloração dos espinhos dele, é bem, é um amarelo ouro pessoal A coloração dos espinhos dele Então esse aqui é um Astrocefalocereus purpureus, tá bom? Ele é um cacto muito bonito, lembrando, todos os cactos dão flores, tá pessoal? Todos os cactos dão flores Aqui nós temos um outro Ele não é uma espotua, não é aquele cabeça de velho, como alguns chamam Este aqui é um Oreocereus trole Olha só, no meio ali, tem uns espinhos, tem que ter um cuidado pessoal, tá bom? Esse aqui então, Oreocereus trole Tem um outro cacto que ele é parecido com ele Eu vou pegar aqui e já vou mostrar para vocês Só é uma outra variedade, tá bom? Esse aqui é um Oreocereus magníficus É a outra variedade Consegue ver ali no formato dos pelos E dos espinhos na volta deles, são bem diferentes um do outro, tá bom? Oreocereus trole Oreocereus magníficus Todos estes disponíveis no universo das suculentas Agora eu vou mostrar para vocês esse aqui Esse aqui é um Estefanocereus leucostele Espinhos mais brancos Deixa eu aproximar aqui para vocês verem Olha só, é sensacional pessoal, pessoal que é apaixonado por cactos São muito bonitos eles, tá bom pessoal? E se você quer completar aí a sua coleção Quem sabe uma excelente oportunidade Esse aqui, Estefanocereus leucostele, tá bom? Eu vou mostrar agora esses outros dois aqui Que eu vou separar aqui, tá bom? O pessoal às vezes confunde os dois, tá? Mas tem diferença sim, tá bom? Tem diferença sim, tá? A única diferença, uma grande diferença que eu gosto de falar para o pessoal Principalmente após ele estar em um tamanho de 40, 50, 60 centímetros de altura Esse cacto aqui é bem mais grosso do que este aqui, tá bom? Esse aqui é um Dibovski, Astrocepharocereus Dibovski E esse aqui é um Cleistocactus Strauss, tá bom? E dá para nós vermos a diferença dos dois, ó Os espinhos Dá para ficar bem identificado Ele parece um algodão, ó pessoal Os espinhos dele, ó Esse aqui é mais no centro dos espinhos, tá bom? E os espinhos, esse aqui é bem mais fino Os espinhos dele O Strauss, tá bom? Então tem uma diferença entre os dois, tá? Então não se confunda Dibovski e Strauss É a diferença dos dois aí, tá bom? Eu vou colocar algumas particularidades dos cactos também No nosso catálogo Quem quiser acessar o nosso catálogo Vai ter lá algumas particularidades também Aqui a gente tem um Pilosocereus Zentenary Pilosocereus Zentenary Ele tem os seus espinhos mais rubros Conseguimos ver ali, ó Legal que a gente consegue fazer umas imagens interessantes aí dos cactos O outro que eu gostei de mostrar para vocês Esse aqui é familiar ao Cabeça de Velho No Gênero Isso aqui é uma Espotoa Mas o Cabeça de Velho Espotoa Lanata Isso aqui é uma Espotoa Melanostele Ele é bem fechadinho Os pelinhos dele Ele tem espinhos, tá pessoal? Por isso que qualquer coisa acumula bastante sujeira nele ali Mas nada que na hora da irrigação não saia Tá bom? Outro que eu gostei de mostrar para vocês é esse aqui Esse aqui é uma Vatricarne Genteri Aí pessoal Uma Vatricarne Genteri, tá bom? E ao lado dela nós temos um Pilosocereus Hermes Esse aqui ele fica bem mais alto Mas não é o cacto azul, pessoal Pilosocereus Hermes Ele não é o cacto azul, tá bom? Aqui nós temos um cacto Que vocês vão ver que ele só tem o código E a nomenclatura do que descobriu ele, tá bom? Ele não tem uma identificação O nome científico dele HU272 Manuel Mas é um cacto que chama atenção, pessoal Olha só os detalhes desse cacto O formato dele É interessante, ó Parece que foi amarrado na volta Esses pelinhos ali, ó É muito bonito esse cacto aqui Esse aqui Manuel Atrás dele aqui, pessoal Nós temos um outro cacto aqui É um outro Piloso É um Pilosocereus Cristostele Pilosocereus Cristostele Tá bom? Ele é da família Uns já vão perguntar Eu já vou dizer aqui para vocês Ele é da família, ó Nós conseguimos ver Semelhança entre os dois Mas a coloração é diferente, tá bom, pessoal? Vocês vão ver que na ponta É um pouco mais escuro, mais rubra Então, lá nós temos a Vatricarnia Gentery Tá bom? Lá é uma Vatricarnia Um gênero Vatricarnia E esse aqui é um Pilosocereus Cristostele São diferentes os dois São diferentes os dois São diferentes os dois, tá bom? E principalmente na floração Aqui à frente nós temos um Pilosocereus Occultiformes E olha só Alguns detalhes dele, pessoal Olha só que legal Dos espinhos dele E a formação dele também É bem interessante São bem fechados os espinhos dele Pilosocereus Occultiformes Tá bom? Mas aqui nós temos uma Polásquia Polásquia Xixipe Polásquia Xixipe E aqui nós temos o outro Que é um Pilosocereus Braum Pilosocereus Braum Também outros detalhes Ele é um cacto mais baixo Tá bom? Ele é mais baixo Que os outros cactos Mas, mesmo assim Ele é do gênero Pilosocereus Tá bom? Mostrar algum outro aqui Pra você aqui Agora sim Agora nós chegamos nele, pessoal Este aqui é o cacto azul Tá bom? Pilosocereus Azureus, pessoal Ele tem esse detalhe Sempre assim, ó A ponta um pouco mais esverdeada E depois ele fica Totalmente azul ele, pessoal É muito bonito É um Pilosocereus Cacto alto, pessoal Ele cresce rapidamente Esse cacto, tá bom? Vamos lá Tem mais alguns aqui Pra nós mostrar pra vocês Outro Piloso Também ele puxa um pouco Pra cor azul Só mais escuro É o Pilosocereus Herm Tá bom? E ele tem nos espinhos Eu vou mostrar um detalhe Vou dar o zoom aqui pra vocês Ele tem como se fosse Essa rendinha aqui, ó, pessoal Ó Bem em cima aqui Vai como se fosse Amarrando os espinhos Um no outro Esse aqui Por isso que ele é diferente Do cacto azul Tá bom? Ele tem este detalhe aqui Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês Outro Piloso aqui Pilosocereus Magníficos Pilosocereus Pilosocereus Magníficos E ao lado aqui Primeira vez que eu tô mostrando ele Tá bom? Essa aqui é uma Faqueiroa Esquamosa Faqueiroa Esquamosa Aí, ó Os espinhos bem longos dela Outro Piloso Na verdade é difícil de escolher, né? O pessoal que é apaixonado por cactos Vai entender É difícil nós dizermos Ah, um esse é mais bonito que o outro É um pouco mais difícil Porque a gente vai colecionando E sempre que tem novidade A gente quer ter ela, né? Esse aqui é um Pilosocereus Bole Pilosocereus Bole E aqui atrás dele aqui Nós temos um Que a gente comercializa Em outros tamanhos também Mas quando ele chega Nessa fase adulta Cactos em torno de 8 anos Eles ficam muito bonito Ele é Antocereus Poco Ele é Antocereus Poco E os últimos 3 Que nós queremos mostrar pra vocês Nós temos aqui um Padeco Lindo pra fazer arranjos também Crescimento rápido Nós temos um Padeco E aqui nós temos Um Heliobravo Xande Olha a cor Como é verde esse cacto aqui É sensacional essa cor aqui Heliobravo Xande E ao lado dele Nós temos um Lema Iocereus Pruinosos Ele tem pruína, pessoal Esse branquinho que está na volta dele É pruína Então a gente evita encostar nele ali Pra gente não deixar marcado ali O cacto Tá bom? Lema Iocereus Pruinosos Esse aí eram alguns detalhes Que nós queríamos trazer aqui pra vocês Todos esses cactos estão disponíveis No nosso catálogo Tá bom? Só acessar Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo O nosso catálogo Mais algumas informações Se quiserem Só colocar nos comentários aí Se nós tivermos o conhecimento Nós respondemos pra vocês Se não Nós vamos procurar a resposta Tá bom? Obrigado a todos Que têm acompanhado o nosso trabalho No Universo da Suculenta Sejam sempre muito bem-vindos Gostou? Deixa o seu like aí no vídeo Compartilhe o vídeo à vontade Com seus amigos E não se esqueça De se inscrever no nosso canal O Universo da Suculenta Sempre a gente está trazendo Algumas novidades pra vocês Tá bom? Obrigado a todos Até mais